O Ricardo está feliz com a estreia vitoriosa. Não tem nem palavras, cara. É um momento de muita alegria. Um cara que é cruzeirense, uma família cruzeirense. Eu só tenho que desfrutar esse momento, agradecer a todos, ao torcedor, por acreditar em mim. Momentos bons e ruins na vida da gente acontece. Então agora é desfrutar e trabalhar bem para o próximo jogo. Eu diria que brilhou a estrela do Cruzeiro, né? É um grande protagonista. A gente tem que sempre enaltecer o nosso grupo, porque foi uma vitória realmente difícil, mas, a meu ver, bem merecida, porque conseguimos ter bons comportamentos nas fases do jogo. Sobre o Unicão, sempre jogamos contra o Unicão e sempre envia nele uma qualidade muito grande, poder de decisão da equipe. Realmente a gente conversou. É um jogador especial, porque ele consegue fazer algumas funções importantes, que eu acredito que encaixa bem na maneira como a gente quer jogar. E entendi aqui, no momento certo, ele ia aparecer e ia aparecer bem como foi hoje. Leopoldo, e uma coisa que a gente pode observar também é que, no jogo contra o Corinthians, eu já tinha falado que algumas pessoas criticaram o Unicão, muito parado. Cara, ele encontra o Robert e deixa o Robert na cara do gol e o Robert não aproveita a oportunidade. Praticamente a mesma jogada que aconteceu ontem com o Bruno Rodrigues. Evidentemente que aquele passo com o Robert foi mais próximo da área. Contra o Corinthians. Contra o Corinthians. Foi mais próximo da área, né? Aquela jogada lá. E quando o Unicão entrou em campo, ele estava sendo muito usado na beirada do campo, né? E o Zé Ricardo gosta muito desse esquema de 4-4-2. Na hora que o Aguirre muda o time, que ele percebe, faz a leitura, o Zé Ricardo faz a leitura, ele entende que talvez o Unicão fosse ideal para o estilo de jogo que ele estava querendo. Principalmente que ele coloca o Bruno Rodrigues, mas ali para aproveitar mais essas jogadas de velocidade. O Lucas Silva, no primeiro tempo, não estava tão bem. Mas quando o Unicão entra, parece que a coisa muda de figura e o Lucas Silva começa a se conectar com o jogo. E participa de grandes jogadas da partida, né? E é lógico que se você falar comigo assim... E aí...